Vamos lá? Cartel! Com 60 pontos! Tivemos um empate com a Fomec e a Fomej! O Mário fechou a planilha? Quem me pegou primeiro? Fomec, tu vem? Entrega a Fomec, hein? Vamos entregar primeiro a Fomec e depois, no próximo entregaremos a... Já tem aí? Pronto! Então, vamos entregar as duas! Figurino! Com 39,6 Fomec! Baliza! Gol! Baliza! Com 79 pontos! Fomejata! Fomec! Fomec! Certo! Certo! Fomec! Vamos lá! Balizador com 81 pontos, Fomec! Regist! Com 37,2, Fomec! Cívico com 50 pontos, Renovação da Bahia! Vamos lá! Observação! Tivemos empate no Mó com as duas fomparras, Fomec e Fandejota! Com 39 pontos, ficou a Fomec, campeã do Mó! Vai ser aqui para as duas fomparras, campeãs do Mó! Vamos lá! Vamos lá! Fomec e Fomec e Fomec! Fomec e Fandejota! E pelo treze empate, quem leva o campeão coreográfico é a Fandejota de Salvador! Fomec e Fomec e Fomec! Fomec e Fomec e Fomec e Fomec! Fomec e Fomec! Fomec e Fomec! Fomec e Fomec e Fomec! Fomec e Fomec! 514,52 Fã DJ de Salvador Cartel com 59,5 Fã DJ de Salvador Cartel com 59,5 Fã DJ de Salvador Cartel com 40,5 Fã DJ de Salvador Cartel com 69,5 Fã DJ de Salvador Balizador com 78 pontos, FAMPA! E a gente com 37 pontos, FAMUZE! Cívico com 47,5 pontos, FAMUZE! E a gente com 39 pontos, FAMUZE! E a gente com 49 pontos, FAMUZE! E a gente com 391 pontos, FAMUZE! 1,91 pontos, FAMPA! E a gente com 39 pontos, FAMUZE! 310,12 pontos, FAMUZE! FAMUZE! 410,12 pontos, 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 FAMUZE! Grando! 510,12 pontos, FAMUZE! 511,12 pontos, FAMUZE! 410,13 pontos, FAMUZE! Parabenizar a nossa querida corporação olímpica por tudo que cada componente fez no dia de hoje, se dedicou, se esforçou para que hoje fosse um sucesso. Agradecendo a pessoa do nosso querido amigo, irmão, Rondes Domingues, nosso coordenador das bandas e as confarras do município de Dias d'Ávila. Foi muito feliz, gente, hoje estar aqui com vocês e a nossa associação agradece pelas bandas e as confarras que fortalecem esse movimento ainda mais na Bahia. Sabemos muito bem das dificuldades que passamos, não é fácil, mas graças a Deus todas as corporações que passaram por aqui hoje fizeram uma brilhante apresentação, gente. E é nesse intuito, gente, independente do resultado, todos vocês, gente, são campeões. Quem sabe muito bem que não é fácil manter uma banda ou fanfarra hoje em atividade. E assim, vamos continuar fazendo o nosso campeonato de uma forma que todos se sintam bem, cheguem bem, saiam bem, voltem para suas residências e fortaleça ainda mais. Porque o objetivo do nosso campeonato é mostrar muito bem um compromisso com essas crianças, esses jovens. Tá certo, galera? E digo a vocês ainda mais que o campeonato está começando. Tivemos a primeira etapa no município de Lauro de Freitas, agora na cidade de Dias d'Ávila. E segue o barco, não é, gente? Temos ainda mais seis etapas classificatórias e a nossa grande final no dia 1º de dezembro. E o nosso nordestão de bandas e fanfarras no dia 2º de dezembro, um evento que vai marcar a história da Bahia, né? Vamos trazer grandes corporações do Norte e Nordeste para estar na Bahia. Porque chegou a hora de a Bahia receber bem essas corporações, tá bom? Mais uma vez, ressaltar a Polícia Militar. Gosto de agradecer a cada policial pelo apoio que nos dá do hoje. Ficamos muito felizes, gente, pelo apoio que vocês nos deram, as seguranças que vocês passaram para a gente hoje. E é gratificante. Não tem valor eu falando tudo que vocês fizeram, tá bom? Todos nós aqui vamos votar para as nossas idências com a santa paz do Senhor. Parabenizar a Sra. Sala de Palma, a Polícia Militar e a Prefeitura Municipal de Dias d'Ávila. Tá bom? E aí, gostaria de passar a palavra agora para o nosso vice-presidente, Mário Santos, para o mesmo fazer a divulgação, tá bom? Prepare o coração que é bem emoção. Valeu, presidente Luiz. Estamos juntos. Verdade, hein? Novamente vou usar o uso da palavra. Na última quinta-feira, perdemos um grande irmão e amigo, o nosso Tonho, tá certo? Que trabalhava juntamente conosco, eu e Moses, na Liquibamba. O mesmo faleceu. E foi muito triste para a gente receber essa notícia no dia 6 de setembro. que foi super triste. Perdeu um grande amigo, irmão, que fortalece esse movimento na cidade de Feira de Santana. E nesse momento, a gente pediu um minuto de silêncio em homenagem ao Tonho. Nível 3, musical. Cartel com 60 pontos. O POP! Figurino com 39,5. Leão da Bahia! Baliza! Com 79 pontos, FOPOP! Com 83 pontos, FOPOP! Com 83 pontos, FOPOP! Parabéns! Parabéns! Regente! Com 36,4 pontos, Leão da Bahia! Cívico! Cívico! Com 49,4 pontos, Bambucã! Bom, tivemos um empate com 40 pontos, Leão da Bahia e Bambucã! Com 40,4 pontos, Leão da Bahia! Com 40,4 pontos, Cívico! Com 40,4 pontos, Cívico! Com 40,4 pontos, Cívico! Com 40,4 pontos, 393,17 pontos, Bamukam de Cameras. Gostaria de convidar o presidente Luiz Fernando para fazer a entrega do terceiro lugar a Bamukam. Segundo lugar, com 398,1, Leões da Bahia. Gostaria de convidar o joelho para fazer a entrega do vice-campeão. Gostaria de convidar o joelho para fazer a entrega do vice-campeão. Gostaria de convidar o joelho para fazer a entrega do vice-campeão. Gostaria de convidar o goleiro para fazer a entrega do joelho para fazer a entrega do vice-campeão. Boa, velho! Boa, velho! Valeu, meu Deus é fiel! Ei, não vai, não vai! Boa, velho! Vamos lá! Vamos com a divindade! Vível, Marcial! Vível, Vível! Lembrando, gente, que ainda tem um campeão geral, viu? Ainda tem um campeão geral! Atenção! Algum fotógrafo... Cartel! Com 60 pontos! Demustique! Figurino! Com 39,7! Cobracan! Gostaria de convidar? Baliza! Com 76 pontos! Cobracan! Balizador! Com 88 pontos! Cobracan! Regente! Com 36,8 pontos! Vamos seguir! Regente! Com 36,8 pontos! Vamos seguir! Cívico! Com 49,8 pontos! Vamos seguir! Aplausos! 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 Tivemos o empate! Com 40 pontos! Cobracan e Bambu Chiquinho! Aplausos! 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 Gostaria de convidar? Os dois representantes! Para receber a mão do presidente Luiz Fernando! Do ao ... Coreografico! Com 40! Com ... 414 pontos! ... Vírgula noventa e nove! Cobracan! D... Dias Daai, Vilar! Com 40 pontos! Com 40,19 pontos! Com 40,19 pontos! Calma, em primeiro lugar, em primeiro lugar, com 416,64, vamos chegar em São Francisco do Código, vamos lá, campeão geral agora, vamos lá, campeão geral agora, vamos lá, nível musical com evolução, campeão geral, foi a FANDEJ, vamos lá, em primeiro lugar, campeão geral no nível musical, com 416,64, vamos chegar! A CBFFB agradece a todos pela presença, sábado que vem estaremos em Ubatam! Oh, desculpa, Gandu, troquei, troquei, estaremos em Gandu, sábado que vem, obrigado à Polícia Federal e ao Sincronça, vamos lá, obrigado a todos e sábado que vem tem mais! Tchau! 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 Tchau!